Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Giovanna Vaccaro da Galera Capricho e hoje vamos falar sobre livros que vocês podem ler nas férias. Sempre tem aquele dia nas férias em que ninguém tem lá pra fazer, né? Então por que não ler o livro? Eu trouxe três tipos diferentes de livros, com três tipos diferentes de gêneros pra cada tipo de pessoa escolher qual é o melhor livro pra você ler nas férias. O primeiro livro que eu trouxe foi Eleanor Park. É um livro romance nerd. Então, pra quem gosta de coisas geek, tamo aí, né? O livro é narrado por duas personagens, a Eleanor e o Park. Ao mesmo tempo que a Eleanor é toda envergonhada e toda tímida, não tem muitos amigos, na verdade não tem nenhum amigo, o Park tem vários amigos, mas por dentro ele é todo tímido. A Eleanor é nova nesse colégio, então ela tá indo de ônibus pela primeira vez e tem várias pessoas desse mesmo colégio indo com ela. Só que ninguém fala com ela, todo mundo na verdade fica zoando a Eleanor e ela fica triste, é claro. E ela senta num banco onde o Park está. O Park não sabe muito o que fazer, ele olha pro Eleanor e fala Nossa, que garota mais estranha. Com o passar do tempo, os dois vão se aproximando e vão conversando. Eles têm o mesmo gosto musical, eles gostam dos mesmos quadrinhos de X-Men e eles descobrem que eles têm o mesmo gosto literário, as pessoas que eles gostam são as mesmas, então eles têm tudo em comum. Eles viram super amigos. Com o tempo, o romance entre os dois começa a nascer e os dois começam a perceber o que estão fazendo um com o outro. Esse livro é muito legal para as pessoas que gostam de cultura pop, que gostam de quadrinhos, de super-heróis e de música pop. Eles dão bastante referência a séries, a quadrinhos, a filmes, então é super legal. O segundo livro e gênero diferente que eu trouxe foi Hunter, da Kate Williams. Pode parecer estranho, mas Kate Williams é do Brasil. É um livro nacional, gente. Essa autora tem muitos outros livros e ela é muito boa. Esse livro tem um gênero como terror, como um thriller, é uma coisa meio fantástica. O Nicholas é um garoto normal da escola. As pessoas fazem bullying com ele, mas ele já superou isso. Ele não está nem aí para o que as pessoas pensam. Mas ele se sente triste quando ele pensa no que está acontecendo com ele, né? Do outro lado da história temos o Ramon, que ele é um castor de monstros. Ele casta todo tipo de monstros que nós conhecemos, como lobisomens, vampiros e tudo mais. Nicholas e o Ramon se conhecem e eles têm uma ligação um com o outro. Cada um tem uma história a ser contada e os dois precisam fazer coisas juntos a partir de agora. Só que nesse livro eu acho muito legal, porque a autora fez com que não existissem heróis nem vilões. Essa mistura que a Kate Williams fez é muito legal, porque tudo que a gente pensa que existe, na verdade não existe. Mas está tudo contrariado dentro desse livro. E o último livro que eu quero indicar é Sir Rebel, da Kimberly Mascarenhas. Também é um livro nacional, então isso é muito legal. Vocês podem seguir essas autoras no Facebook, né? Sir Rebel, antes de virar livro, era uma fanpica do Justin Bieber. E isso é muito bom, né gente? Porque Justin Bieber é o nosso eterno crush. Só que no livro ele não chama Justin, mas ele chama Mason. Mas continua sendo a eterna perfeição do Justin Bieber. A Cassidy tem 17 anos e vive no internato desde que ela se entende por gente. Só que tudo muda quando ela descobre que a mãe dela morreu. E pra ajudar a Cassidy, chegou uma antiga amiga da mãe dela pra levar a Cassidy pra passar as férias na casa dela. Tudo estava indo muito bem quando a Cassidy decide sim ir morar nessa casa dessa antiga amiga da mãe dela há algum tempo. Só que ela descobre que o Mason é filho dessa antiga amiga da mãe dela. Então quer dizer que ela vai morar com o Mason. Não sei se isso é bom ou se tá ruim, né? O Mason é o cara mal da cidade. Ele lidera uma das gangues da cidade de Atlanta. Então ele é perigoso. E a Cassidy se vê encurralada entre o amor que ela sente pela atração que ela sente pelo Mason. Ou pelo perigo que ela não deve correr. O Mason é meio bipolar. Uma hora ele tá feliz, outra hora ele tá bravo com a Cassidy. Então não dá pra saber muito bem o que ele sente em relação a ela. A Cassidy então não sabe como reagir aos encantos do Mason. E então isso forma um romance muito legal de se ler. Assim, é um daqueles livros que você queria que fosse acontecer na sua vida, sabe? E esse foi o Clube do Livro Especial de Férias. Espero que vocês tenham gostado. E tchau! 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 Tchau!